Como tem vindo sempre a fazer em áudio, em escrita, a estourada da semana que entra este mês é de 1 a 8, de hoje a 8 dias. Sábado, 1 de julho, dourada à corda no Porto de Pipas, Angra do Ruís, com os ganaderos Iliseu Gomes, José Mendes, António Fernandes e João Gaspar. 1 de julho, dourada à corda, Porto de São Fernando, Porto Martins, às 18h30, ganader João Gaspar. 1 de julho, sábado, dourada à corda no bairro de São Pedro, Santa Rita, ganadero Francisco Pereira. 2 de julho, dourada à corda, às 18h30, Poço de Areia, Praia de Vitória, ganadero Filho de Humberto Felipe. Dia 4 de julho, terça-feira, dourada à corda, Porto de Vilha Nova, às 18h30, com os ganaderos Iliseu Gomes e Humberto Felipe. Dia 4 de julho, terça-feira, Casa da Ribeira, vacada, às 16h, e o ganader José Gabriel Mendes. Quarta-feira, dia 5 de julho, dourada à corda, Nossa Senhora de Ajuda, Vilha Nova, com touros do ganadero Iliseu Gomes e Humberto Felipe. Dia 5 de julho, quarta-feira, dourada à corda, Casa da Ribeira, com touros do ganadero Iliseu Gomes e Humberto Felipe. Quinta-feira, dia 6 de julho, dourada à corda, Casa da Ribeira, com touros do ganadero José Gabriel Mendes, às 18h30. Dia 7, sexta-feira, de julho, zona lazer de São Braz, vacada, às 18h30, com o ganadero Manuel João Rocha. Sexta-feira, dia 7 de julho, a bezerrada, às 14h, São Rafael, do ganadero José Albino Fernandes. Oito de julho, sábado, dourada à corda, às 18h30, 5 Ribeiras, Ganadero Humberto Felipe. Oito de julho, sábado, dourada à corda, na Casa da Ribeira, às 21h, com touros do ganadero Gil Rocha. O calendário feito esta semana, para este mês, está feito. Para o fim de semana, terá a semana seguinte, como sempre, falado em áudio. Muito obrigado pela vossa disponibilidade de visitar o canal. Muito obrigado pela vossa disponibilidade de visitar o canal. Obrigado. Obrigado.